E sobre o caso do segurança lá do shopping, que meio que virou meme, todo mundo tá usando até a imagem dele pra, sei lá, fazer meme mesmo, pra poder mostrar a calma até do rapaz. Eu particularmente eu queria ter falado um pouco sobre isso na época que aconteceu, tem algumas semanas atrás, não sei se tem duas semanas ou menos, mas é um assunto que meio que já perdeu o hype, mas eu não queria fazer isso pelo hype, eu queria falar da minha opinião mesmo sobre isso, porque meio que mexeu comigo de certa forma, porque eu trabalho, melhor, já trabalhei na área de segurança até recentemente, até pouco tempo atrás, tá? Não repara não, tô aqui na sala da minha casa, tá bom? Ainda tem muita coisa pra fazer, aqui tá com uns buraquinhos que é onde eu vou botar o painel da televisão, então, enfim, a televisão tá na cadeira ali, tá uma pobreza, tá? Então não reparem, tá? Esse vídeo aqui é naquele mesmo formato de último vídeo que eu fiz, tá bom? Não vai ter cortes, eu vou estar falando aqui a minha opinião, se eu me enrolar um pouco pra falar, eu peço perdão, porque eu sou um cara meio ansioso às vezes e acabo me enrolando pra falar o que eu quero falar, mas vou tentar aqui me esforçar pra fazer vocês entenderem a minha opinião, tá? O que aconteceu, e vocês já devem saber, eu não lembro qual foi o shopping agora, mas o segurança estava lá na boa, trabalhando, até que chegaram um casal, no caso lésbico, né? E elas começaram a se pegar ali, né? Não tem imagens, pelo menos eu não vi imagens no caso do casal lésbico se pegando, mas pro segurança chegar ao ponto de chegar lá e falar com eles, com elas, perdão, né? Pra maneirar, né? Então com certeza não foi uma coisa tão simples, né? Então esse negócio é complicado, cara, porque hoje, no dia de hoje, você tem que estar pisando em ovos a todo momento, né? Até na forma de tratamento, né? Muitas das vezes você não tá fazendo nada, então eu já vi casos que uma vigilante ou vigilante, não lembro agora se era homem ou mulher, que chegou uma pessoa que era homossexual, só que era um cara que se identificava como mulher, e o segurança com toda humildade, com todo cuidado, com todo carinho, chegou lá, bom dia senhor, o que eu posso ajudar? O cara, ele não estava meio que travestido, por assim dizer, de mulher, mas só porque ele chamou o rapaz, ou o homossexual, no caso de senhor, ele fez um auê, porque ele não se identificava como um senhor, se identificava como uma senhora, né? Então assim, é o que eu falo hoje, a gente tem que pisar em ovos, né? No caso desse rapaz, ele não fez errado, na minha opinião, até porque eu também sou da opinião de que se você tá num local público, você tem que maneirar na sua forma de amar, por assim dizer, em público, né? Não estou dizendo que você não pode dar uma bitoquinha, um beijinho, um selinho, aquela coisa rápida, mas aquela coisa de ficar dando linguada quase como se você já estivesse no hotel indo para os finalmentes, eu particularmente também não concordo, nem de casal hétero, tanto é que já aconteceu isso comigo, com a minha esposa, na época que eu e ela ainda estávamos namorando, foi até na época que a gente estava começando, eu cheguei a falar desse vídeo, nesse último vídeo, né? Que foi lá na Catedral da Universal, e lá eles meio que tem um jardim ali, muito bonito e tal, não sei se ainda tem hoje, mas ali era até meio que movimentado e tal, e eu e minha esposa estávamos nos beijando, e nos beijamos mesmo, então chegou o segurança, e falou, amigo, olha só, vamos maneirar aí e tal, né? Poxa, tá aí desse jeito aí e tal, aí poxa, o cara chegou na boa e mano, a gente super entendeu, a gente até ficou sem graça, porque poxa, realmente, a gente estava tão apaixonado, né? Então, a gente acabou meio que passando um pouquinho do ponto, mas a gente entendeu e parou por ali, tá ligado? Ele foi tomar um sorvete, depois foi embora e acabou por ali. Agora, se fosse nos dias de hoje, se eu fosse dessa turminha do bem, da galera do amor, né? E o segurança chegasse pra mim, eu não lembro se ele era negro, se era branco, não importa, né? Mas o segurança chegasse pra mim e falasse exatamente o que ele falou pra mim, falando, poxa cara, vamos maneirar, aqui é um lugar familiar e tal, e eu fosse igual a esse pessoal, ah, então você tá querendo ser racista contra mim, não sei o que, então uma pessoa negra não pode amar, não sei o que e tal, então, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, tá ligado? Eu poderia então falar desse jeito com segurança, só porque o cara pediu pra maneirar na minha forma de expressar o meu amor pela minha esposa, que na época era minha namorada, tá ligado? O cara não fez errado, entendeu? Mas, infelizmente, essa galera que é uma minoria, né? Que é uma minoria, minoria mesmo, muitas das vezes faz muito barulho e isso acaba prejudicando ao trabalhador. Até onde eu tinha ouvido falar, eu pensei até que esse rapaz, ele tinha sido mandado embora, o que não me causaria estranheza, porque nessa área de segurança, infelizmente, a gente não tem tanto respaldo, por assim dizer, dos nossos líderes, por assim dizer, da nossa empresa até, que a gente trabalhar, né? Então, se você tá fazendo qualquer coisa ali, mesmo que certo a empresa julgar ali que você tá errado, pronto, acabou, você tá errado, você vai lá embora e, enfim, já vi isso, tá ligado? Alguma coisa aconteceu comigo também uma vez, quando eu tava começando também na área de segurança, né? Que uma moça, ela entrou lá, fazendo um fuzuê do caramba e eu não sei o que aconteceu exatamente, mas eu acho que ela viu um preço diferente na prateleira de um produto que ela comprou e ela queria pagar aquele valor que tava na prateleira e quando chegou lá no caixa era um valor um pouco maior, então ela chamou a polícia nesse dia, né? Conclusão, eu tive que ficar fazendo o livro de ocorrência, as meninas que eram supervisoras, no caso, a gerente já tinha ido embora e ficam só as supervisoras, as meninas estavam doidas pra ir embora, mas o procedimento me falava na época que eu tinha que fazer o livro de ocorrência e solicitar a presença do meu supervisor de segurança no local onde eu estava prestando o meu serviço, que era numa loja que eu não vou falar o nome porque eu não tenho porquê, né? Conclusão, as meninas começaram a falar mal de mim, sendo que até então, antes desse ocorrido, eu era super prestativo, eu ajudava, eu era o tal, não sei o que, mas a partir do momento que eu fui fazer mais ainda o meu trabalho da forma correta que me manda a cartilha de segurança, eu passei a não prestar e elas falaram mal de mim pra gerente, a gerente falou mal de mim pra empresa, que por sua vez me tirou do posto, tá ligado? Eu até pensei que fosse me mandando embora porque eu ainda estava em meses trabalhando, acho que eu estava nove meses trabalhando lá, nessa loja. Ou seja, como eu falei e repito, nessa área de segurança, não sei em outras, acredito também que não seja tão diferente, mas falando especificamente da área de segurança, infelizmente, você muitas das vezes sai como um cara que não tenha razão, mesmo que você tenha. Então foi o caso, acredito eu, desse segurança, que ele fez, na minha opinião, o certo, porque ele abordou aquele casal ali da mesma forma que eu abordaria também, comigo não tem esse negócio, se eu estivesse trabalhando com isso ainda de segurança, é claro, mas eu abordaria também o casal pra falar, pra maneirar simplesmente na forma ali do amor, não tem problema, uma bitoquinha, um selinho e tal, mas, pô, linguada na frente de criança passando é complicado, até pra casal hétero como eu falei, tá ligado? Então nem importa se é casal hétero, gay, sei lá se tem alguma outra vertente em relação a isso aí, tá ligado? Mas, enfim, é uma coisa que o bom senso deveria imperar, tá ligado? Mas pelo que eu vi aqui, eu até vi no canal do Não Adivinho, ele falou algo sobre isso também, parece que ele não foi mandado embora, o que é até bom, mas de qualquer forma o cara tá afastado do trabalho, tá? Então é uma coisa que, pô, até esqueci de pegar aqui o Instagram do cara, eu vi lá no Adivinho lá, ele tem um Instagram, parece, ele tem um Pix também no Instagram dele, mas eu não vou saber falar pra vocês aqui agora, eu até peço perdão, né? Eu meio que, eu fiz tudo correndo aqui, já montei logo pra gravar, o meu filho tá dormindo ali no outro quarto, eu aproveitei pra fazer essa gravação aqui pra vocês, mas só pra avisar que o rapaz, embora ele esteja bem, mas ele está afastado do trabalho, ou seja, no momento é como se ele estivesse suspenso, né? Por uma coisa que ele não fez de errado, volto e repito, não sei se nesse período ele não vai receber salário, se ele estiver como suspenso do trabalho, então de fato ele não vai receber, mas se ele foi só afastado daquele posto ali, foi mandado pra base, então ele vai continuar recebendo o salário dele normal, o que é menos mal, mas pelo que eu entendi, parece que ele foi suspenso por uma coisa que ele estava fazendo simplesmente o trabalho dele. E detalhe, isso aconteceu, se eu não me engano, foi no dia da consciência negra, né? O que a gente fica pensando, caraca, veio um casal que é lésbico, ou seja, que é da galerinha da turma do bem, oprimiu um trabalhador negro fazendo o trabalho dele, tá ligado? Então, eu acho que nessa hora a galerinha do bem meio que dá um tchutch, não sabe o que fazer. Então, parece irônico falar desse jeito, mas é triste, porque a gente vê que, mesmo ele sendo minoria, infelizmente é uma minoria que faz barulho, que pode prejudicar a vida de um trabalhador, que é o caso desse rapaz aí, né? Então, gente, eu só queria deixar a minha opinião com relação a isso, que, como eu falei e repito, eu tenho certeza que o cara não fez nada de errado, embora não tenha mostrando, desde o início, né? Mostrando o casal se beijando, tal, de fato, como foi que eles estavam se pegando ali, pra gente ter uma noção melhor. Só temos a gravação delas, no caso, falando, mostrando ele, tal, chamando ele de homofóbico, fazendo aquele grito, que, sinceramente, na minha opinião, é ridículo, tá ligado? É coisa de gente boba até, tá ligado? Pra não falar coisa pior. Mas, enfim, eu sei que racismo existe, eu sei que homofobia existe, isso é uma coisa que não concordo nem um pouco, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, que essa galera, elas sabem disso, todo mundo sabe que tem, mas tem um pessoalzinho que muitas das vezes usa disso pra poder se beneficiar. E foi o caso dessas meninas, não sei se elas se beneficiaram de alguma coisa, não sei se eles meteram um processo na empresa, muito provavelmente sim, porque, né, querendo ou não, o rapaz ali estava representando uma empresa de segurança, então eles vão meter o processo não no rapaz, de repente ele vai participar, talvez, de algum processo sim, mas se for sentindo monetário, não vai sair do bolso dele, vai ser da empresa, então, talvez seja por isso que a empresa meio que meteu ele de suspenso, né? Mas, enfim, esse pessoal gosta de barulho, consegue, mas consegue da forma errada, e aí acaba passando a mensagem errada também pras pessoas, que poderiam até ser a favor da causa dessas pessoas que lutam contra racismo ou homofobia, no caso, que eu também sou contra racismo e homofobia, óbvio, tá ligado? Mas, pela forma que eles fazem, pela forma que eles se manifestam, muitas das vezes, acaba fazendo com que a causa deles sejam é vista de má forma, não que todo mundo seja daquele jeito, a gente sabe que não pode generalizar, mas, infelizmente, por causa de uns e outros, todos saem com a mesma imagem. Meu filho acordou bem na hora que eu ia terminar, rapaz, ali. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, até a próxima, aqui é o Alexandre na área, e valeu! E valeu!